Pesquisadores americanos identificaram um novo sinal precoce de Alzheimer, que pode antecipar o diagnóstico em quase quatro anos. O marcador é uma doença conhecida pelos médicos, chamada de atrofia cortical posterior. Ela afeta a visão e dificulta a percepção de distâncias entre objetos e a escrita, por exemplo. O Alzheimer é um transtorno progressivo que compromete várias funções do cérebro e tem a perda da memória como principal sintoma. Sobre isso, eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Rodrigo Schultz. Basicamente, o que ela diz, e a grande contribuição, é mostrar para as pessoas que a doença de Alzheimer pode começar de uma outra forma. Ao hábito, as pessoas têm este conhecimento de que o Alzheimer começa sempre, vamos dizer assim, com algum déficit de memória. Sem dúvida alguma, isto é o mais comum. Em 75% das vezes, acho que é a memória o maior destaque, este comprometimento. No entanto, para um quarto das pessoas, a doença pode começar com distúrbio de linguagem, um distúrbio de comportamento e também com alterações visuais. Isso não quer dizer dificuldade em enxergar, vamos dizer, mas de interpretação dos estímulos. Porque justamente a doença começa nessa circunstância em regiões mais posteriores do cérebro, que são aquelas responsáveis por receber, interpretar, trabalhar, vamos dizer assim, os estímulos visuais. Ele também chama atenção para a questão, aproveitando este gancho aqui, do diagnóstico precoce, porque muitas pessoas com envelhecimento na doença de Alzheimer, começam a apresentar alguns sintomas, muitos sinais muito discretos. Então, o artigo chama atenção para que se você conseguir identificar precocemente, isso não é propriamente a prevenção, mas você identificando, você consegue retardar. E trabalhando esses fatores de risco, então, a associação da identificação precoce, do diagnóstico precoce, antes mesmo da demência, eu estou falando. Porque o fato de ter uma alteração visual, de identificação de objetos no campo visual, de ter a noção da profundidade, que é o que acontece em alguns casos de doença de Alzheimer, você consegue trabalhar essas questões, implementar estratégias de tratamento, que eu estou dizendo não medicação. Então, você consegue segurar, retardar esta progressão, claro, mas a necessidade de um trabalho que é intenso, não é um trabalho simples. Hoje em dia, em que estágio a gente está na percepção da doença e no tratamento para tentar retardar o agravamento dos sintomas? Muito se avançou. Então, eu diria que o estágio, pelo grau de conhecimento que se tem, é assim. Foi exponencial a curva nas duas, três últimas décadas. No entanto, é uma doença degenerativa. E eu digo isto porque doença degenerativa é muito difícil de se compreender, de se estudar, de se trabalhar e de se tratar. Nós não temos substâncias, remédios, tratamentos que possam segurar o avanço. Por que, especialmente, o que acontece são múltiplas as origens. Ela é proveniente de muitas causas. Eu não tenho um fator, uma única causa. Então, há uma alteração, um dano celular, neuronal, na estrutura do encéfalo, do cérebro, que envolve várias regiões. É importante que se diga, não há, propriamente, como muitos perguntam, uma cura, uma solução em vista. E sendo uma doença degenerativa, mesmo havendo uma substância muito adequada, muito boa, ela continuará progredindo. Então, por isso que é importante, nós falamos muito da prevenção, porque há muitas questões que podem ser abordadas, muitas frentes, muitos fatores de risco, para que a pessoa retarde o início da doença. Então, não pensarmos exclusivamente em algo que possa tratar, segurar, retardar, mas algo que possa evitar. Quais são os sinais de alerta que devem provocar essa busca do serviço de saúde? Havendo algo de diferente mesmo, de anormal, não esperado na rotina desta pessoa que envelhece, quando envelhece, eu me refiro, sim, acima dos 60, 65. Excepcionalmente, acontece antes desta idade. Ele está mais irritado, deprimido, nervoso, ou está esquecido, ou tem dificuldade de encontrar palavras, ou há algo na frente dele, não consegue interpretar, identificar o que é, ou ele não consegue manusear objetos, utilizar uma faca, escovar os dentes, fazer a barba adequadamente. Ou seja, qualquer sintoma, sinal anormal, a pessoa deve prestar atenção, o familiar, e procurar perguntar para um profissional, aquele mais próximo, aquele que está, seja o médico de família, aquele que atende, que esteja no programa de saúde da família. Então, essa sugestão já facilita, então, essa identificação de algo diferente do que vinha acontecendo. Obrigado. Obrigado.